Olá pessoal, queria aqui conversar com vocês sobre um detalhe que tem afetado bastante em todas as esferas da sociedade que é a questão das fake news, né? E no agro não é diferente, então nós estamos sofrendo hoje um problema grande de fake news no agro que são diversas informações que tem o objetivo de manipular algumas verdades que talvez seriam desdobradas em cima do tema, né? Por exemplo, toda hora a gente recebe informações de fungicidas que tem eficiências que notadamente não são para uma determinada doença e aí aparecem imagens na internet, vídeos no face, vídeos no whatsapp dizendo que o produto controla aquela doença relacionada a meia dose, meia dose de um produto com meia dose de outro produto o produto misturado funciona muito melhor do que uma dose cheia então isso parte de nós a evitar com que isso se propague então aqui nós temos que parar de multiplicar esse tipo de informação porque a gente sabe que vai causar um dano a quem receber e não souber interpretar então coisas assim de produtos que corroem pulverizadores misturas que dão problema, que na verdade a gente não sabe como foi planejada e orientada logicamente pode dar problema, mas isso não é um problema do produto, é um problema da orientação da mistura cultivares também a gente vê muito, cultivares às vezes pegam uma planta pinçam uma planta da borda da lavoura, uma planta isolada, cheia de vagens e aí atribuem a potencial produtivo daquela cultivar como se toda a área fosse colonizada por aquele tipo de planta com milhares de vagens então parte de nós parar de multiplicar se você não sabe de onde é que tem aquela informação se você não confia no produtor daquela informação não multiplique, não passe adiante porque desse jeito é a única forma da gente travar esse tipo de informação falsa então especialmente relacionado aos produtos químicos produtos que a gente sabe que vão servir como outros papéis como fertilizante folhar, indutor de defesa eles têm sua colocação na lavoura sem problemas agora eles não vão ter o papel de fungicida, de matar o fungo então isso está bastante relacionado com o nosso entendimento no campo e quem compra essa informação para a gente conseguir definitivamente ter informações mais fidedignas mais confiáveis é isso aí feito um abraço tchau